Fala, 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 popopo e galera do YouTube, aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal Vim Game Droid galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago para vocês, rapaziada, um novo jogo aí que se chama Ultra Battle, beleza? Que é um crossover de animes muito top, que é mais ou menos no estilo Mugen, só que na câmera 2.5D, rapaziada O cenário ali, você vai ter uma imersão maior e tá muito top, desde já, queria deixar os créditos aí para o desenvolvedor na descrição, beleza? Jogo muito da hora, muito fera e creio que vocês vão gostar bastante, rapaziada Desde já, deixe seu like que é muito importante, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo Ativando as notificações para assim você não perder mais nenhum vídeo que eu posto, beleza? E participe também do nosso sorteio lá no Instagram, estou sorteando um Playstation 4 quando a gente bater 1 milhão de inscritos Então se você não é inscrito, mano, compartilha para o seu amigo para se inscrever também e esse sorteio acontecer o mais rápido possível, mano Se inscreve você, se inscreve sua família, se inscreve seus amigos e participe do sorteio, quem sabe você não ganhe um Playstation 4 top demais, beleza? Sorteio no meu Instagram, o link está aqui na descrição, rapaziada E rapaziada, eu tenho uma dica top para vocês que é nada mais nada menos que o aplicativo YouScene O melhor aplicativo para você assistir filmes, séries, animes e até mesmo futebol na tela do seu celular ou do seu PC Além de, claro, funcionar em Smart TV, TV Box e muito mais Não perde tempo, acesse o sininho, o link vai estar na descrição E bom galera, já estamos aqui no game, um game muito top, um crossover muito da hora Como eu falei para vocês, os créditos do criador estão na descrição Já coloquei meu nickname aqui, já ajustei aqui nas configurações a qualidade Ele é um jogo criado por um japonês, hein rapaziada? Aparentemente, porque a linguagem oficial que vem aqui é a linguagem japonesa Então tem o japonês e tem também o inglês aqui para a gente estar colocando no game Então tem vários personagens de animes para você jogar aqui meio que um Battle Royale, beleza? Um modo arcade aqui top demais Então já vamos aqui apertar em Kickstart O jogo vai selecionar nosso personagem automaticamente E agora eu vou jogar com o Itadori, rapaziada E vai começar, ó Aqui tem um Battle Royale, mano, que vai ter o limite de tempo ali E é todo mundo contra todo mundo, fechou? Olha só, a qualidade está muito top, rapaziada Os efeitos especiais do jogo estão bem bacanas Então é uma mistura de Mugi com o jogo 2.5D Top demais no cenário Olha essa apelação aí, mano Que isso, cara? Eu vou pegar a distância aqui que eu vou carregar um poderzão, mano O Asta ali já foi de base Acho que é o Asta ali que acabou morrendo Tem ali o Naruto Bora ver quem é o meu suporte Meu suporte é o Ichigo aqui, ó Top demais Bora ver se eu consigo fazer um ataque aqui, ó Fazer um ataque no... Vocês viram isso, mano? Olha o poder É o Asta mesmo que está ali, mano O outro é o Jotaro E o outro é o Gon, mano E os caras estão vindo atrás de mim, mano Dai, cara Que isso Bora ver se eu consigo fazer um poderzão aqui, mano Olha só Já transformei aqui, ó Botei uma transformação Cada personagem pode liberar um poder Ai, eu e o Asta são uma equipe? Caralho, eu e o Asta são uma equipe, rapaziada Vou chamar o Ichigo, hein, mano Vou chamar o Ichigo Ajuda nós, Ichigo Os caras chamam o Naruto Os caras chamam o Goku, mano Olha o Gonho O Gonho é brabo, mano Mas não consegui fazer muitos ataques com o Itadori não, rapaziada Eu consegui fazer mais ataques com o Gonho Do que com o próprio Itadori, ó E agora eu estou com o Jotaro, mano O Jotaro é de Jojo, né? Ou eu estou louco Bora ver se ele é brabo mesmo Tipo, eu não consegui carregar os ataques com o Itadori Bora ver se com o Jotaro vai, mano Porra, o Asta é brabo, hein, mano Olha isso aí, isso aí é muito roubo, mano Tem uma assistência do Goku Ele tem assistência do Goku, moleque E essa musiquinha, hein, mano? Música de Naruto, do nada Ah, agora eu fiz um ataque ali, ó Agora eu fiz um ataque, rapaziada Porra Agora eu segurei aqui, mano Cada personagem tem uma característica, tá ligado? Ah, agora eu consegui, mano Agora eu consegui de boa, mano Pô, eu estou... Está tão alto aqui que eu estou gritando no microfone, rapaziada Foi mal Já chamo o Itigo Ah, é o Goku, né? Olha esse Kamehameha do Goku Que lindo, mano Olha o Jotaro É só segurar os ataques do Jotaro aqui, mano Que ele fica insano, moleque E segurar no SA2 aqui Ele fica da hora, mano Olha só Segura no SA2 Ele destrói, moleque Olha o cara Chamou o Naruto, mano Que isso Que deselegante, hein? Ó, lancei um poderzinho aqui, ó Já lanço o Goku Que isso Agora encaixou perfeito, hein, mano Foi o Goku e eu no ataque aqui, moleque Aí eu gostei, hein? Bora lançar outro já de novo Ih, ó Os dois contra eu, mano Os dois contra eu Aí eu achei roubado, hein? Porra, gostei do Jotaro, mano Deve ser porque eu peguei a gameplay dele agora, né? Sai Vai, Goku Vai, Goku Ajuda nós O Goku é muito ídolo, né, mano? Porra, agora eu tô sem ataque, mano Não tô conseguindo fazer nenhum ataque E tá os dois aqui, ó Sai Sai Caralho, ia pegar essa energia, mano Será que deu? Vai Ó, muito roubado, mano Isso aí é o Asta, né? Que faz esse poderzão, hein? Muito roubado, mano Isso aqui é brabo, ó Caralho, olha os caras, mano Eu tô só sendo solado na minha equipe, mano É impressionante Bora, bora, bora Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima Tá porra, mano Tá porra, mano Já lança o Goku aqui, mano Já lança o Goku aqui, mano Já ajuda nós, Goku Já ajuda nós Que isso? Eu gostei dessa gameplay aqui, mano Levamos o menor, levamos o menor, mano E eu gostei da gameplay do Jotaro, hein, mano E eu gostei da gameplay do Jotaro, hein, moleque Vai ajudar o nosso brother ali, mano Ura, 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 ura Ó, o Asta tá morto ali, mano Pô, finalmente eu pontuei nessa batalha, né? Finalmente, mano Ó o Kakaroto Ajuda nós aí, Kakaroto Ih, tomei Rapaziada, game muito da hora Muito top Eu espero que vocês tenham gostado aqui, mano Dá pra jogar com o Itadori, com o Jotaro, com o Gon Por enquanto com poucos personagens, tá? Tem o Ichigo, tem o Goku, tem o Naruto Muito da hora, rapaziada Essa gameplay, esse joguinho Achei muito fera Então vamos apoiar o canal do Criador aí Porque, mano, ele tá com poucos inscritos Tá com 600 inscritos, se eu não me engano Enquanto eu tô gravando esse vídeo Vamos ajudar ele a bater nos inscritos aí O mais rápido possível E que ele continue lançando as atualizações top pra gente, né, rapaziada? Esqueça tudo, mano Olha o Kamehameha E, basicamente, é isso, né, meus nobres? Vou ficando por aqui Até a próxima E eu fui Fiquem todos com Deus aí, rapaziada Tamo junto